Durante toda a manhã, parentes, amigos e militares estiveram na frente da casa de Daniel e se preparavam para prestar as últimas homenagens. Neste primeiro momento, a família preferiu não falar com a imprensa. O pai de Daniel é sargento da PM do 1º Batalhão. No departamento médico legal, o comandante, tenente, coronel Ramalho, chegou a prestar solidariedade, mas não quis se pronunciar. O enterro do rapaz está previsto para as 4 da tarde no cemitério Parque da Paz.